olá tudo bem hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 132 esse ponto ele é múltiplo de quatro mais três tá então aqui primeiramente eu faço quatro mais quatro mais quatro lá no final eu acrescento mais três correntinhas extras então agora vou fazer uma duas três correntinhas eu vou contar um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto ficando assim com três pontos altos faço uma correntinha e vou pular 123 aqui na quarta correntinha eu vou repetir três pontos altos nessa mesma correntinha faço uma correntinha de espaço por 123 aqui na quarta correntinha faço novamente três pontos altos nesse mesmo lugar é assim que eu vou seguir fazendo até o final então chegando aqui eu faço uma correntinha ou 123 aqui na última correntinha tá eu faço aqui um ponto alto para terminar pra começar eu vou fazer é a correntinha aqui meio que larguinha assim tá apenas duas viro aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto ok agora eu vou pegar aqui ó nessas correntinhas tá então eu pulo um bem aqui na segunda aqui assim e vou fazer um ponto alto alongado então segura aqui e faço ponto alto aqui nesse mesmo lugar nesse mesmo espaço faço mais um ponto alto e faço mais um ponto alto e faço uma correntinha vou fazer novamente ó aqui nesse espaço um ponto alto olhar uma lançada aqui tem três correntinhas aqui embaixo tá eu vou pular um bem aqui no do meio na segunda correntinha puxo e faço um ponto alto e faço um ponto alto alongado assim tá e aqui eu faço mais um ponto alto uma correntinha de espaço esse próximo espaço eu vou repetir então primeiramente eu faço um ponto alto por uma correntinha aqui na segunda correntinha eu puxo tá passo o ponto alto e aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo uma correntinha e assim eu vou até terminar a minha carreira então aqui pra terminar a carreira eu faço uma correntinha tá eu venho aqui no último ponto faço um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto vou repetir novamente a carreira tá então aqui eu faço duas correntinhas um pouquinho largas tá assim dessa forma viro aqui nesse espaço passo um ponto alto ok vou dar uma lançada aqui embaixo eu tenho um grupinho de três pontos altos então vou pegar aqui no do meio no segundo ponto e puxa aqui fazendo um ponto alto desta forma aqui nesse mesmo espaço mais um ponto alto e uma correntinha de espaço vou fazer apenas mais uma vez aqui tá um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha e assim eu vou ok esse ponto é somente esta carreira ok então pra vocês enxergarem melhor o ponto fica dessa maneira ok então é isso se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí